Agora, pessoal, a gente já passou por fundamentos da cromatografia, cromatografia planar, cromatografia em coluna, falamos da cromatografia gasosa, que também é um tipo de cromatografia em coluna. Agora, para a gente finalizar o nosso estudo sobre métodos cromatográficos, vamos falar da cromatografia líquida de alta eficiência. Beleza, pessoal? E a primeira dúvida que pode surgir em alguns alunos é a seguinte. Professor, mas na cromatografia gasosa eu posso analisar substância sólida, ou gasosa líquida e sólida. Por que, então, existe a cromatografia líquida? Pessoal, um dos motivos é que nós temos substâncias que não podem ser aquecidas. Se elas forem aquecidas, elas vão se decompor em outras substâncias e aí eu não vou poder detectar e quantificar. Então, se eu tenho substâncias que eu não posso aquecê-las, então eu preciso de uma técnica de separação, uma técnica cromatográfica que eu possa realizá-la em temperatura ambiente. Então, essa é a principal vantagem da cromatografia líquida. Por exemplo, na análise de fármacos, a maioria dos fármacos, dos medicamentos, eles são termicamente instáveis. Então, eu preciso usar a cromatografia líquida. Beleza, pessoal? E aí, para a gente iniciar, como é de praxe, vamos começar com uma visão geral do equipamento do cromatógrafo líquido. E aí, na sequência, a gente vem discutindo cada um dos seus componentes. Beleza, pessoal? Então, vamos aqui na tela. Olha só. O primeiro componente aqui, que nós percebemos, são as bombas. E aí, nós percebemos que aqui, nós temos dois solventes. Se vocês lembrar, lá na cromatografia planar, vocês vão lembrar que a fase móvel poderia ser a mistura de dois ou mais solventes. Aqui também, pessoal. Nós podemos misturar diferentes solventes para fazer a nossa fase móvel. E quem vai misturar esses solventes vai ser o nosso misturador. A bomba vai empurrar, vai bombear, e o nosso misturador vai misturar. Beleza, pessoal? Aí, nós temos uma válvula. Essa válvula, pessoal, é muito importante, porque ela ajuda a direcionar tanto a fase móvel quanto a nossa amostra. A nossa amostra, ela é injetada aqui, e ela vai preencher completamente o que nós chamamos de loop de amostragem. Ela vai preencher completamente, pessoal, esse capilar aqui, tá? E, na verdade, é esse loop que vai definir a quantidade de amostra que vai ser injetada. E por que é importante, pessoal, ter aí uma quantidade fixa de amostra a ser injetada no equipamento? É porque, pessoal, olha só. Toda vez que o loop de amostragem for preenchido e essa quantidade for enviada, eu vou ter esse volume fixo, tá? É porque, na verdade, eu quero um pico cromatográfico proporcional à concentração ou à quantidade de mols, não em relação ao volume injetado. Então, o volume injetado precisa ser fixo. E quem vai fixar esse volume vai ser o loop de amostragem. Então, se eu tiver um método que eu preciso injetar mais amostra, eu vou ter que pegar um loop de amostragem maior, tá? Mas durante uma análise, durante a calibração do equipamento e a determinação das amostras, eu vou usar sempre o mesmo loop, para que sempre vá para o equipamento, ou para a coluna, a mesma quantidade, tá? E aí, pessoal, essa válvula, ela tem duas posições. A posição de carregamento, que ele está enchendo o loop, e a posição de injeção, que ele vai injetar a amostra. Então, a válvula, depois que o loop é todo preenchido, a válvula vai mudar de posição internamente e vai conectar os capilares ali, de tal forma de que a amostra presente no loop siga para a coluna cromatográfica. Olha só, pessoal. Então, essa válvula, ela vai ter duas posições, a carregar e a injetar. Na carregar, a amostra, ela preeche o loop e o excesso de amostra vem para um dreno, tipo um descarte. E aí, depois que o loop está preenchido, ela muda para a posição injetar. E aí, pessoal, ela vai conectar a fase móvel, que são os solventes, e esse solvente vai empurrar a minha amostra, que está no loop. Vai empurrar ela na direção da nossa coluna. E aí, eu tenho a injeção da minha amostra. Na sequência, pessoal, essa amostra vai atravessar a nossa coluna e os diferentes componentes vão chegar no nosso detector, da mesma forma que eu tenho lá na cromatografia casosa. Beleza, pessoal? Com isso, a gente termina essa visão geral aí do equipamento. E agora, na nossa ordem lógica, a gente vai estudar cada um dos componentes do cromatógrafo líquido de alta eficiência. Beleza? De início, nós vamos falar sobre as colunas cromatográficas. Olha só, pessoal. As informações iniciais são as seguintes. As partículas utilizadas, em geral, são muito finas, na ordem de 3 a 10 micrômetros. Quanto mais finas as partículas da fase estacionária, mais eficiente é a separação. E, portanto, maior será o número de pratos teóricos. Beleza, pessoal? Então, olha só. Por que que quanto mais fina, melhor vai ser a separação? Porque eu aumento, nesse caso, a superfície de contato. Se eu aumento a superfície de contato, eu aumento aqueles equilíbrios em que o soluto passa da fase estacionária para a fase... Desculpa. Passa da fase móvel para a fase estacionária e depois volta. Então, quanto maior a superfície de contato, mais equilíbrios eu vou ter, mais os solutos vão ficar retidos na coluna e melhor vai ser a nossa separação, via de regra. Beleza, pessoal? Então, olha só. Agora, você pode me dizer o seguinte. Então, a gente pode ir diminuindo o tamanho das partículas de forma indefinida, porque quanto menor for, melhor vai ser a separação da coluna. É verdade. Quanto menor for o tamanho da partícula, melhor vai ser a separação. No entanto, pessoal, o cromatógrafo líquido, ele já trabalha com uma pressão muito, muito alta. Então, o que já acontece? Quanto mais eu diminuo o tamanho da partícula, maior vai ser a pressão necessária. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de olhar o interior de uma coluna de cromatógrafo líquido, mas ele tem uma... Como é que fala? Ele está tão compactado, a fase estacionária, ela é tão compacta, que é a mesma coisa que você olhar para uma parede. Tá? Mesma coisa de você olhar para uma parede. O que isso significa? Que eu tenho que fazer a minha fase móvel e a minha fase estacionária passar por uma parede. Tá? É uma analogia meio grossa, mas ajuda a entender o quanto é alta a pressão requerida para a minha fase móvel atravessar a minha coluna. E aí, quanto mais compactado, quanto mais fino for os grãos da fase estacionária, maior vai ser a pressão requerida. Tá bom, pessoal? E aí, eu retirei de um artigo científico uma tabela que relaciona tamanho de partícula, pressão requerida, tempo de retenção e número de pratos teóricos. Só que, antes da gente olhar essa tabela, eu queria revisar com vocês que os pratos teóricos, na verdade, me correspondem na cromatografia a esse equilíbrio de do soluto sair da fase móvel, vir para a fase estacionária e voltar para a fase móvel. Cada etapa dessa, em teoria, corresponde a um prato teórico. Então, quanto mais pratos teóricos eu tiver, melhor vai ser a resolução da coluna, ou melhor vai ser a sua separação. Tá? Então, ter um número de pratos teóricos altos é interessante para fins de resolução. Então, em cromatografia, resolução significa separação. Beleza, pessoal? Então, vamos analisar essa tabela que eu tirei de um artigo, que dá uma ideia de como diminuir o tamanho da partícula exige um aumento expressivo da pressão do sistema. Olha só, pessoal. Então, até aqui, ó, até três, aqui nós temos o HPLC, que é a cromatografia líquida de alta eficiência. Daqui para baixo, pessoal, em termos de partícula, nós já temos o que chamamos de UPLC, que é a cromatografia líquida de ultra eficiência. Vamos agora analisar essa coluna aqui, ó, pessoal. Olha só, para diminuir o tamanho de partícula de 5 para 3, eu preciso aumentar de 19 para 87 bar. Agora, de 3 para 1,5, pessoal, olha só. Eu preciso sair de 87 bar e ir para 700 bar, que é uma pressão muito elevada. Se eu quiser diminuir para 1 micrômetro o tamanho das partículas da fase estacionária, olha só, eu tenho que chegar a 2.300 PSI. Então, a grande limitação é a pressão, porque a pressão acaba sendo muito alta. Agora, é óbvio que se eu consigo fornecer essa pressão, aí o que a gente vai ter de vantagens aqui, olha só. O tempo de retenção diminui bastante, ou seja, o tempo de análise acaba sendo mais rápido. E, além disso, o número de pratos teóricos, olha só, à medida que eu vou diminuindo o tamanho das partículas, o número de pratos teóricos vai ficando muito elevado. E o número de pratos teóricos indica para a gente a eficiência da coluna, a sua capacidade de separação. Então, vinha de regra, o UPLC tem uma capacidade de separação ainda melhor do que HPLC. Beleza, pessoal? Então, essa é uma tabela aí para mostrar para vocês o quanto é dependente a pressão que é necessária para o sistema e o tamanho das partículas da fase estacionária. Beleza, pessoal. Agora, a gente vai falar de características gerais das colunas cromatográficas. A minha sugestão é que você se lembre, pelo menos, das características gerais, porque isso pode ser cobrado de você em prova. E, na sequência, eu vou mostrar uma tabela com os principais tipos de coluna para cromatografia líquida. Então, vamos aqui, pessoal, para as características gerais. Olha só. Opa. Só um minuto. Ah, aqui. Voltando aqui, pessoal. Olha só. As principais características são. Geralmente, elas são empacotadas, tá? Com partículas de 3 a 10 micrômetros. A gente já viu isso. O comprimento delas, você vê que é bem menor do que na cromatografia gasosa. É de 5 a 30 centímetros. O diâmetro interno é de 1 a 5 milímetros. O revestimento pode ser em aço. De acordo com a figura aqui, a gente já vê isso. O suporte é a sílica com alta uniformidade do tamanho das partículas. E a fase estacionária pode ser composto orgânico, química ou fisicamente ligado ao suporte. Beleza, pessoal? Então, essas são as principais características das colunas para cromatografia líquida, HPLC. Certinho? Então, olha só. A sílica, embora ela possa funcionar como fase estacionária também, em geral, para HPLC, ela funciona como suporte. E aí, ligado ao suporte, eu tenho ali a minha fase estacionária, que pode ser uma cadeia carbônica com 2, 8, 12 carbonos, tá? Já que, em geral, a gente acaba usando mais a fase reversa, onde a fase estacionária é a polar. Beleza, pessoal? Agora, eu vou mostrar para vocês uma tabela. Ela resume as principais características dos principais tipos de coluna para HPLC, tá? Embora o que eu acabei de mostrar são o que normalmente é cobrado de você. Então, olha só, pessoal. Nós temos aqui quatro principais tipos de colunas. Colunas capilares, tá? Elas não são muito usadas para HPLC. E a gente já sabe, elas são mais compridas, de 1 a 100 metros. O diâmetro interno é de 0,01 a 0,05. A vazão é bem pequena, tá? A vazão, porque a capacidade dela também é pequena. As colunas mais usadas, que a gente acabou de falar, são as colunas analíticas ou convencionais, que tem esse tamanho, né? Que a gente já discutiu. Agora, nós temos também as colunas rápidas, que são parecidas com a convencional. A única diferença é o tamanho delas, tá? E por elas terem um tamanho menor, elas acabam propiciando uma análise mais rápida. E por fim, nós temos as colunas preparativas, tá? Que elas têm dimensões maiores e também capacidade maior. Beleza, pessoal? Com isso, fica aí para vocês, né? Essas principais características como método, como material de apoio para vocês. Ainda sobre colunas, pessoal, eu queria mencionar aqui alguns cuidados que a gente tem que ter ao manusear colunas, tá? Principalmente colunas para HPLC. São cuidados experimentais para quem vai trabalhar com esses objetos no dia a dia, com essas colunas no dia a dia, mas também é foco de prova. Então, eu vou trazer para vocês, para que vocês tentem lembrar delas no dia da sua prova. Bem, o primeiro cuidado é que você deve realizar a limpeza da coluna antes de guardar ela, tá? Muitas vezes a gente usa tampões e sais para poder fazer a corrida cromatográfica. E antes de guardar essa coluna, eu preciso limpar ela com um solvente, por exemplo, com água, tá? Eu preciso passar bastante água no seu interior para ter certeza que todo resquício de solução que tivesse lá dentro foi eliminado. Isso aí ajuda a manter, desculpa, ajuda a aumentar a vida útil da sua coluna. Outro cuidado é manter as extremidades fechadas durante o armazenamento, tá? É importante fechar essas extremidades para evitar contaminação do interior dela por meio de constituintes que estão na atmosfera. Além disso, a gente deve evitar choques, tá? Porque isso pode danificar ela, não deixar cair, obviamente. A gente deve usar solventes grau cromatográfico. O grau cromatográfico é um grau de alta pureza, tá? Obviamente que esse tipo de solvente é mais caro, mas é necessário para a preservação da coluna. E todas as soluções que a gente vai usar devem ser filtradas antes de ser inseridas na coluna. Além disso, a gente deve observar o sentido de uso da coluna, tá? Ela tem uma setinha indicando o fluxo, a direção do fluxo, então você deve respeitar essa direção do uso. A gente já falou, é interessante usar uma pré-coluna, uma coluna de proteção, para evitar o desgaste da nossa coluna. Além disso, é importante respeitar a faixa de trabalho da nossa coluna, tá? Geralmente o fabricante indica para você a faixa de pH de trabalho dessa coluna. Por exemplo, acima de 8, de pH 8, você começa a dissolver a sílica, que é o suporte da coluna. É como se você começasse a corroer o interior da coluna se você usar pH muito elevado, por exemplo, acima de 8. Além disso, a gente deve evitar precipitações durante a análise, isso por um motivo óbvio, para não entupir aí a nossa coluna. Beleza, pessoal? Então, fica aqui no slide para vocês, como cuidados que vocês devem ter na utilização de colunas para HPLC. São informações experimentais, mas que são eventualmente cobradas de vocês. Agora, pessoal, a gente vai entrar numa das partes talvez mais importantes da cromatografia líquida. Que é a discussão entre, o paralelo entre fase normal e fase reversa. Quais as vantagens e as características de cada uma dessas fases, tá, pessoal? Esse é um tipo de informação que está muito pulverizado na literatura, tá? Às vezes o livro fala de um paralelo específico de fase normal e fase reversa. No início do capítulo, aí lá no meio, ele fala novamente de um outro ponto, onde ele compara fase normal e fase reversa. Então, assim, quando eu estudava para concursos, eu tinha muita dificuldade nessa parte, porque era um conhecimento muito pulverizado e eu acabava não memorizando todas as vantagens e desvantagens de cada uma dessas fases para HPLC. Então, o que eu fiz para vocês, está no nosso material, no nosso PDF, mas está no Snide também. Eu reuni as principais informações a respeito desse paralelo de fase normal e fase reversa. Eu sei que é ruim apresentar um monte de informações em uma tabela para vocês, mas acredita em mim, essa tabela é extremamente importante para vocês, tá? Ela está no Snide, está no material IPDF. Vocês precisam se lembrar das principais características e vantagens e desvantagens, beleza? Então, vamos para a tabela, pessoal. Olha só, a fase normal a gente já sabe. A fase estacionária é mais polar e na reversa a fase estacionária é mais apolar. Beleza. Vamos agora falar sobre a fase móvel. Na fase normal, a fase móvel vai ser o quê? Mais apolar. Então, nós vamos usar solventes de baixa e média polaridade. E aqui nós temos os exemplos. Na fase reversa, a fase móvel tem que ser mais polar. Então, nós vamos usar solventes de média e alta polaridade. E aqui nós temos os exemplos. E aí você pode dizer, uai, professor, mas tem solvente que está de um lado e está do outro. É verdade, mas é porque, pessoal, muitos desses solventes são o quê? De média polaridade. Há exemplos da cetonitrila, do THF e do metanol, tá? Agora, o que não pode estar dos dois lados é, por exemplo, a água, que ela é de alta polaridade. E, por exemplo, do lado de cá, deixa eu põe outra cor. O hexano, opa, o hexano, que é de baixa polaridade, tá? Então, ele só vai poder estar do lado esquerdo da nossa tabela. Beleza, pessoal. Agora, vamos começar a entender algumas informações por raciocínio lógico. Olha só. A minha fase estacionária, ela é mais o quê? Polar. Então, qual é o soluto que vai eluir primeiro, que vai atravessar a coluna mais rapidamente? Vai ser o quê? Os mais apolares. Por quê? Porque vai ter interação mais fraca com a minha fase, que é polar. Agora, na fase reversa, a minha fase estacionária é apolar. Então, quem vai sair primeiro vai ser os mais polares, né? Já que vai ter a menor interação com a minha fase mais apolar. Agora, pessoal, eu vou explicar essas duas linhas aqui de forma conjunta e é aqui que a maioria das pessoas fazem confusão, tá, pessoal? E eu vou tentar mostrar para vocês uma maneira de diferenciar isso aí, tá? Essas duas linhas da tabela vêm nos perguntando sobre como aumentar o tempo de retenção das substâncias e como diminuir o tempo de retenção. Aqui, pessoal, a melhor maneira, pelo menos para mim, para entender e acertar esse, porque vai ter questão sobre isso, tá? É um tema bastante cobrado. Então, você precisa pensar o seguinte, na fase normal, eu tenho uma fase estacionária mais polar. Então, ela vai reter substâncias por interações mais polares. E aí, se eu uso um solvente também polar, vai ter uma espécie de competição entre fase estacionária e fase móvel, as duas são polares, pela afinidade dos solutos polares. Então, nessa competição, acaba que a emulsão vai acontecer mais rapidamente. Então, na fase polar, se eu quero diminuir o tempo de eluição, se eu quero que elua mais rápido, eu tenho que usar um solvente polar, que vai competir com a minha fase estacionária, que é polar, nessa questão da interação com as substâncias polares. Agora, se eu quero aumentar o tempo de eluição, ou seja, eu quero que a eluição aconteça de forma mais gradativa, mais devagar, aí na fase normal eu uso o quê? Eu uso uma fase móvel mais apolar. Por que mais apolar? Porque aí, a fase estacionária não vai ter competição e vai conseguir atrair mais os solutos polares e esses solutos vão demorar mais tempo para sair. Então, eu aumento o tempo de eluição. Então, tentem lembrar dessa questão da competição. Quando os dois são da mesma polaridade, o tempo de eluição vai ser mais rápido, porque vai ter uma competição. Agora, se a fase estacionária é polar e o meu solvente, a minha fase móvel, é apolar, então os solutos vão ficar mais tempo retidos nessa coluna. Quando eu for para a fase reversa, o raciocínio é o mesmo, em termos de polaridade. Vamos pensar, se eu tenho uma fase estacionária apolar, ela vai reter as substâncias por semelhanças de apolaridade. Se eu usar uma fase móvel apolar, vai ter competição entre a fase móvel e a fase estacionária e vai acabar que os solutos vão ser eluídos mais rapidamente. Agora, se a minha fase móvel é polar, aí não vai ter a competição da fase móvel polar com a fase estacionária apolar. E aí, os compostos apolários vão ficar retidos mais tempo na coluna. Beleza, pessoal? Agora, vamos aqui para aplicações, que também é importante. A fase normal, ela é aplicada a substâncias insolúveis em água. Exemplo, lipídios e hidrocarbonetos. E também é usado na separação de isômeros. Agora, a fase reversa corresponde à maioria das aplicações, tá? Por quê? Porque ela pode ser aplicada para compostos polares e apolares. Ou, em outras palavras, hidrofílicos e hidrofóbicos. Beleza, pessoal? Vamos adiante na nossa tabela, que, como eu disse, é muito, muito importante. Beleza, pessoal? Olha só. Principais vantagens. Na fase normal, a estabilidade da coluna, porque o suporte, que é a sílica, ele é muito estável. Já aqui, eu não tenho uma estabilidade tão alta. Na fase reversa, eu não tenho uma estabilidade tão alta. Outra vantagem da fase normal é solubilizar muitas substâncias orgânicas, o que, às vezes, não é possível na fase reversa. Ela é aplicável a amostras incompatíveis com a água e apresenta uma certa versatilidade. Agora, a fase reversa tem mais vantagens. Ela tem uma ampla gama de aplicação. Ela é mais reprodutível. Por quê? Porque na fase normal, as interações são muito fortes. E isso, às vezes, pessoal, causa distorção de picos. Outra vantagem tremenda da fase reversa é o uso da água. Por quê? A água é um solvente muito barato, tá? E a gente pode usar ela como fase móvel. Os modificadores também são baratos, a ordem de emulsão é previsível, a emulsão em gradiente é facilitada e ocorre menor absorção irreversível. Como a gente acabou de discutir aqui, isso pode ocorrer na fase normal. Dentre as desvantagens da fase normal, nós temos o quê? É ruim para separar compostos iônicos, a iluição é demorada, a resolução é baixa e o custo é elevado dos solventes orgânicos. E há uma maior tendência de formação de caudas. Agora, na fase reversa, pessoal, a gente praticamente não tem desvantagens. Então, por isso, ela é mais utilizada. Utilizada para HPLC. Beleza, pessoal? Olha só, guardem com carinho essa tabela, tá? Como eu disse, esse conhecimento está pulverizado e eu reuni todos eles em uma única tabela para vocês, para facilitar, para direcionar o seu estudo. Porque essas comparações entre fase reversa e fase normal acabam sendo muito cobradas em provas, beleza? Vamos agora, pessoal, para um exercício para ver como isso pode ser cobrado da gente. Olha só. O sucesso de uma análise cromatográfica depende fundamentalmente da coluna escolhida, conforme a natureza da substância que se deseja determinar. As colunas de fase reversa são as mais utilizadas na separação por CLAY. Não é correto afirmar sobre as colunas de fase reversa que são, na verdade, a gente quer a incorreta, né? São colunas de fase de fase ligada, na verdade, isso aqui, pessoal, está correto. Por quê? Olha só. Na fase reversa, a gente tem o seguinte. A gente tem o silício que está no suporte. Esse silício liga-se a um oxigênio que liga a um grupo R. Esse grupo R pode ser uma cadeia carbônica de, por exemplo, 2 carbonos, uma cadeia carbônica de 8 carbonos, de 18 carbonos, etc. Então, pessoal, nesse caso, nós dizemos que a fase estacionária está ligada ao suporte. Então, isso aqui é verdadeiro. Letra B. A retenção pode ser aumentada reduzindo a polaridade da fase móvel. Pessoal, é aquela história que eu tinha falado para vocês, é a história da competição. Olha só, pessoal, aqui está dizendo o quê? Que a retenção pode ser aumentada reduzindo a polaridade. Se eu quero aumentar a retenção, eu quero que a eluição ocorra de forma mais devagar. Se a minha coluna, desculpa, se a minha fase estacionária é apolar, porque a fase é reversa, para mim ter um maior tempo de retenção, eu preciso aumentar a polaridade. Porque se eu reduzir a polaridade, o que vai acontecer? Vai ter uma competição entre a fase estacionária e a fase móvel. E aí vai acabar, vai acabar o quê? Vai acabar emuindo mais rápido. Então, nesse caso, eu quero, só recapitulando, eu quero aumentar a retenção, o tempo de retenção. Se eu quero aumentar, eu preciso de um solvente de uma fase móvel que não compita, não vai competir com a minha fase estacionária. Ou seja, eu preciso de um solvente mais polar. E ele está dizendo que ele vai reduzir a polaridade. E aí, essa alternativa é incorreta, pessoal. Então, falso. O nosso gabarito aqui vai ser letra B. Ó, vamos para C. A polaridade da fase móvel utilizada é alta. Correto, né? Se a fase estacionária é mais apolar, a fase móvel vai ser mais polar. Verdadeiro. A amostra mais polar elui mais rapidamente. Correto, porque se a fase estacionária é apolar, os compostos polares vão ter menor afinidade com a fase estacionária e vão eluir mais rapidamente. Olha só. Aqui está faltando, deixa eu ver, talvez colunas, né? Não, mas está aqui, sobre as colunas. As do tipo C18, C8 e C12, C2 são exemplos. São, né? Conforme eu tinha demonstrado aqui. Então, é verdadeiro. O nosso gabarito aí, de fato, é a letra B. Beleza, pessoal? Dessa discussão da fase reversa e da fase normal, existe um outro conceito chamado força de eluição, tá? Que diz respeito à fase móvel. A força de eluição vai ser a capacidade do meu solvente em arrastar os componentes da amostra pela fase estacionária. Quanto mais rápido for essa passagem pela coluna, maior a força de eluição, tá? Então, a gente pode usar a mesma discussão da competição. Numa fase estacionária polar, por exemplo, da fase normal, um solvente também polar vai ter uma maior capacidade de eluir os componentes, ou seja, vai eluir mais rapidamente. Agora, numa fase apolar, quem vai conseguir eluir ou arrastar mais rapidamente os compostos vai ser um solvente mais apolar. Beleza, pessoal? Então, eu coloquei para vocês aqui a definição de força de eluição em um quadro onde eu resumo como aumentar e como diminuir a força de eluição a depender da fase estacionária e da fase móvel. Olha só. Como eu disse, a força de eluição é a capacidade da fase móvel de conduzir os solutos através da fase estacionária em um menor tempo, ou seja, com o menor tempo de retenção. Então, pessoal, na fase polar, ou desculpa, na fase normal, onde a fase estacionária é polar, quem vai ter maior capacidade de eluir vai ser a fase móvel polar, vai ter uma maior força de eluição. E na fase apolar, quem vai ter a maior força de eluição, desculpa, na fase reversa, quem vai ter maior força de eluição vai ser a nossa fase móvel apolar. Por quê? Porque vai competir com a fase estacionária, que também é apolar. Então, vai haver uma competição da fase estacionária e da fase móvel em relação à afinidade com os solutos. Beleza, pessoal? Então, lembrem-se disso, porque isso pode ser cobrado de vocês em prova. E agora chegamos nos tipos de eluição. Nós temos, pessoal, dois tipos de eluição. Nós temos a eluição isocrática e a eluição por gradientes. O termo iso, pessoal, vem de igual. Isocrática é porque a composição da fase móvel é mantida igual ou constante durante toda a corrida cromatográfica, durante toda a análise cromatográfica. Mas lembrando, pessoal, que a fase móvel não corresponde, não necessariamente é um único solvente. Pode ser dois solvente. Vamos supor, a minha fase móvel é composta de 40% de um solvente e 60% de outro solvente. Na eluição isocrática, essa proporção dos dois solventes, de 60% e 40%, ela é mantida constante durante toda a separação cromatográfica. Beleza? Então, essa é a definição de eluição isocrática. Agora, a eluição por gradiente vai ser aquela em que, durante a corrida cromatográfica, ocorre uma variação dessas proporções. Como assim? Vamos supor, o mesmo exemplo, 60% de um e 40% do outro. Mas vamos supor que, por algum motivo, seja interessante ir diminuindo a proporção do que está em 60% e aumentando a proporção do que está em 40%. Então, ao término, eu posso ter 20% do que estava em 60%, ou seja, diminuiu a proporção, e o outro que estava em 40% passa para 80% da proporção. Então, mas o grande ponto a ser debatido é por que usar uma eluição por gradiente? Na verdade, a emulsão por gradiente tem duas grandes vantagens. Uma delas é que, em alguns casos, ela pode melhorar a resolução do método, ou seja, pode melhorar a separação dos picos. Uma outra vantagem muito grande é que, na emulsão por gradiente, eu posso reduzir o tempo de análise. Vamos supor que eu queira separar três compostos. E esse e esse composto é muito parecido, tá? De tal forma que é difícil separar emulsos. Então, vamos imaginar aqui uma corrida cromatográfica no interior da coluna. Vamos supor que o A e o B estão andando muito juntos, mas, com o passar da coluna, com o decorrer da análise, eles vão se separando lentamente. E aí chegam no detector um de cada vez, que é o ideal, porque eu preciso separar eles para identificar e quantificar. Beleza, então eles estão indo, e aí eles separaram. E aí o terceiro, ele é muito apolar, e a minha fase é reversa. Então, o terceiro está muito retido na fase estacionária, tá? Porque ele tem uma afinidade muito alta. Então, se eu manter a eluição isocrática, o que vai acontecer? Vai sair os dois separados, e esse terceiro aqui, ele vai vir lentamente e vai sair depois de dez minutos, por exemplo, de análise. E essa demora é muito ruim, porque eu gasto solvente e tal. Então, como é que eu posso melhorar esse tempo de análise? Ora, eu posso fazer o seguinte. Eu mantenho a proporção constante até que os dois componentes, A e B, cheguem no detector. Depois que eles chegarem no detector, eu posso ir aumentando a apolaridade na minha fase móvel, aumentando a proporção do solvente apolar, para fazer o quê? Para pegar e eluir mais rapidamente aquela amostra, desculpa, aquela substância que ficou para trás, porque ela é muito apolar. Então, se eu não mudar a polaridade na minha fase móvel, aquela amostra vai demorar muito para chegar no detector. Agora, se eu vou aumentando a proporção do meu solvente apolar, eu acabo eluindo aquela substância mais rapidamente, e aí eu reduzo o tempo de análise, eu reduzo o custo da análise, já que o solvente pode ser bem caro nesse tipo de análise. Entendeu, pessoal? Então, essas são as duas grandes vantagens da eluição por gradiente. Olha só, pessoal. Eu tirei de um artigo aqui, dois gráficos. É a separação da mesma amostra, uma por eluição isocrática e a outra por gradiente. Então, pessoal, perceba aqui, olha só, que na eluição isocrática, esses picos aqui estão bem separados, essas substâncias estão bem separadas, mas a corrida análise, na verdade, ela termina aqui, olha, em cerca de 16 minutos. Na eluição por gradiente, o 9, o 10 e o 11 também estão devidamente separados, mas eu tenho aqui, olha, um tempo de análise de aproximadamente 8 minutos, ou seja, a metade do tempo que a gente gastaria na eluição isocrática. Beleza, pessoal? Então, com isso, a gente finaliza essa parte de eluição por gradiente e eluição isocrática. E agora, a gente vai entrar na parte dos, a parte final, né, da análise cromatográfica. Nós vamos discutir sobre os detectores. Então, pessoal, de início, para falar sobre os detectores, eu queria listar para vocês algumas características que são desejáveis para detetores de HPLC. Olha só, pessoal, as principais características desejáveis para os detectores são ampla faixa linear, o que seria ampla faixa linear? Na verdade, é a faixa de concentração que o meu detector responde linearmente, ou seja, é a faixa em que eu vou aumentando a concentração e o detector vai aumentando o tamanho do pico. Ou seja, quanto mais concentrado for a minha amostra, ou quanto mais, quanto maior o número de mols que chegar no detector, maior vai ser o pico correspondente, tá? Óbvio que isso tem um limite, pessoal. Não dá para ir aumentando a concentração, porque vai chegar um ponto que o pico não vai aumentar mais, tá? E aí eu estou fora da faixa linear. Então, o ideal é que essa faixa linear seja ampla. Quem trabalha em laboratório sabe que é ruim quando a minha amostra dá fora da faixa linear de trabalho. Por quê? Você vai precisar pegar a mesma amostra, diluir ela, fazer todo o preparo dela e depois colocar ela novamente no equipamento, tá? Para poder fazer a determinação correta da concentração dessa amostra. se o meu detector tem uma ampla faixa linear, o número de vezes que a minha amostra vai dar fora da faixa vai ser menor. Então, isso aí vai me economizar tempo em uma rotina onde eu tenho muitas amostras para serem analisadas. analisadas, tudo bem? E aí, pessoal, eu preciso que o meu detetor tenha uma elevada sensibilidade, tá? Uma boa capacidade de identificação e quantificação de substâncias, estabilidade de leitura, robustez, elevada especificidade, que é a capacidade de enxergar a minha substância e diferenciar de outras substâncias que estão presentes, tá? Ele precisa ser de fácil operação e manutenção e seria desejável que ele não fosse destrutivo, que ele não destruísse a minha amostra. Essas são as principais características desejáveis para detectores. Beleza, pessoal? Agora, eu listo para vocês os principais detetores usados em HPLC. Olha só, pessoal. Os dois mais usados, né, são o espectrofotômetro UV-VIS e o detector por fluorescência. O UV-VIS, ele se baseia na absorção molecular, ou seja, absorção de luz por moléculas. E a fluorescência se baseia na emissão molecular. Nós temos outros, né, como o detector por espalhamento de luz. Nesse, o espalhamento é feito por partículas sólidas que são geradas a partir da evaporação do solvente. Então, a gente evapora o solvente e a gente vai ter os solutos na forma sólida e são essas partículas sólidas que causam o espalhamento da luz. Nós temos detetores eletroquímicos que se baseiam em reações de oxidação e redução. Temos detetor de índice de refração e temos também espetrômetro de massa. Beleza, pessoal? Olha só. A minha dica aqui é que vocês entendam minimamente o funcionamento de cada um desses detectores, tá? Então, assim, quem não é meu aluno pode ter uma aula disponível no YouTube sobre absorção e emissão atômica e molecular. Então, lá dá para entender, por exemplo, o princípio da absorção na região ultravioleta visível, a fluorescência, tá? Então, vale a pena conferir. E para quem é aluno, tem uma ou duas aulas sobre detetores na região do ultravioleta visível. Então, é interessante vocês conhecerem o funcionamento de cada um desses detectores. Não é assunto para a aula de hoje, porque seria inviável falar do funcionamento de cada um deles na aula de hoje. Agora, um fato interessante que vocês devem observar é que é interessante saber se o detector permite a eluição por gradiente ou não, tá? Dentre os apresentados aqui, o único que não permite a eluição por gradiente é o de índice de refração, tá? Porque qualquer modificação na fase móvel vai acabar mudando o índice de refração do meu sistema, tá? Isso vai interferir, vai gerar um erro na minha análise. Os demais permitem eluição por gradiente, que é uma das vantagens desses detectores, beleza? Um outro aspecto que vocês precisam se lembrar é sobre a sensibilidade desses principais detectores, tá? Então, eu coloquei para vocês em forma de tabela. Eu não acho necessário decorar as faixas de sensibilidade, mas é interessante vocês saberem quais detectores são mais sensíveis e quais detectores são menos sensíveis, tá? Lembrando que sensibilidade do método está relacionado ao limite de detecção e limite de quantificação. O limite de detecção é a menor quantidade que o meu equipamento consegue diferenciar de uma prova em branco, tá? Lembrando que o branco pode apresentar algum sinal, alguma absorbância, e aí o limite de detecção vai me dizer qual é a concentração mínima que o equipamento consegue diferenciar de uma prova em branco. E o limite de quantificação é a concentração mínima a partir da qual o meu equipamento começa a me dar uma confiabilidade de resultado, tá? Então, o limite de quantificação geralmente é maior que o limite de detecção, beleza? Então, pessoal, olha, vamos aqui na nossa tabela, olha só. Aqui, eu acho que duas coisas merecem destaques. Ó, o detector por índice de refração tem baixa sensibilidade. Já o detector por fluorescência que é baseado na emissão molecular e ele tem alta sensibilidade. Os demais, pessoal, têm uma sensibilidade intermediária, tá? Então, dessa tabela, eu quero que vocês se lembrem principalmente que o índice de refração, que o detector por índice de refração tem uma sensibilidade abaixo da média e o detector por fluorescência tem uma sensibilidade muito maior do que a média. Ele é muito sensível, o que é uma vantagem para ele. Beleza, pessoal? Com isso, pessoal, a gente termina essa parte sobre os detectores, que era a última parte do equipamento e vamos aqui resolver dois exercícios para ver como esses assuntos podem ser foco de prova. Olha só. O exercício, pessoal, diz o seguinte. De quate e paraquate são herbicidas utilizados para controlar o crescimento excessivo de vegetação aquática. São sólidos cristalinos, deixa eu pegar essa informação, são sólidos cristalinos de cor branca amarelada muito solúveis em água de ponto de fusão acima de 180 graus Celsius. A figura apresentada a seguir mostra resultados da separação desses herbicidas em amostras de água previamente limpas e concentradas com detecção por espetroscopia no ultravioleta. Há 257 nanômetros para o paraquate e 308 para o paraquate. Aí aqui, pessoal, nós temos o nosso cromatograma. A gente percebe que eles foram devidamente separados, né? Os picos, não há sobreposição. Beleza, então vamos às alternativas. De acordo com essas informações, é correto afirmar que a figura indica que a técnica empregada na separação dos herbicidas é. Pessoal, olha só. Como nós temos um cromatograma, então ou nós estamos diante de um cromatógrafo gasoso ou de uma cromatografia líquida de alta eficiência. A questão é saber se é um ou o outro. O fato dos herbicidas estarem em um estado sólido, só isso não me permite concluir que eu estou usando cromatografia líquida, tá? Porque nós vimos que a cromatografia gasosa pode ser aplicada para a amostra gasosa, líquida e também para a amostra sólida, né? Agora, o que me ajuda a diferenciar se é cromatografia gasosa ou líquida é o tipo de detector utilizado. Se vocês observarem, ele falou de espetroscopia na região do ultravioleta. E eu sei que esse tipo de detecção é usado na cromatografia líquida de alta eficiência. Não é usada na cromatografia gasosa. Por isso, pessoal, vamos aqui nas alternativas. A nossa alternativa correta é a letra B. Cromatografia de alta eficiência. Beleza, pessoal? Vamos para mais uma questão que diz o seguinte. Para o desenvolvimento de uma metodologia cromatográfica para a determinação quantitativa de fluoxetina em um fluido biológico, uma vez extraído o analito, é conselhável determiná-lo por... Pessoal, a fluoxetina é um medicamento. E geralmente os medicamentos são compostos orgânicos. Então, olha só, pessoal. Quando a gente vê que, na verdade, as matérias não são cobradas de forma isolada. Esse é o tipo de questão que só pela aula de cromatografia talvez a gente não responderia ela bem. O primeiro ponto a ser observado é que essa substância é um medicamento. Em geral, medicamentos, fármacos, eles são termicamente instáveis. Ou seja, eu não posso aquecer o medicamento que ele vai se decompor. Se ele vai se decompor, eu já sei que eu preciso usar a cromatografia líquida de alta eficiência. Beleza. Agora, qual é o tipo de detector para analisar medicamentos? Então, aí eu precisaria pensar que o medicamento, em geral, são moléculas orgânicas. E que as moléculas orgânicas, elas apresentam as insaturações, que são a presença de dupla ou negação tripla entre dois átomos. E essas insaturações, pessoal, em geral, elas conseguem absorver radiação eletromagnética na região do ultravioleta e do visível. Na nossa aula sobre espetroscopia no ultravioleta e visível, a gente discute isso. Inclusive, a gente vê que a gente dá o nome de cromóforo para a parte da molécula que é responsável por absorver radiação na região do ultravioleta e do visível. Então, eu deveria pensar mais ou menos nessa linha. Lembrar que se trata de um medicamento que os medicamentos não podem ser aquecidos. E, além disso, lembrar que compostos orgânicos, em geral, apresentam cromóforos, que são grupos que absorvem radiação na região do ultravioleta e do visível. Então, unindo tudo isso, nós concluímos que a melhor técnica seria a cromatografia líquida de alta eficiência usando a detecção por espetroscopia na região visível e ultravioleta. Então, vamos aqui nas alternativas. Como única alternativa possível, pessoal, nós temos aqui cromatografia líquida com detetor na região do ultravioleta, tendo em vista a labilidade térmica, ou seja, a instabilidade instabilidade térmica e as características estruturais da molécula, que muito provavelmente contém cromóforos, que são os grupos que absorvem radiação na região do ultravioleta e do visível. Beleza, pessoal? Pessoal, com isso, a gente finaliza, né, o previsto para hoje. Ah, eu trouxe aqui também, pessoal, antes da gente terminar, como cromatografia líquida acaba sendo bastante cobrada em provas e tal, eu trouxe um exemplo de mapas mentais que estão no nosso material, tá, como ferramentas de revisão rápida para vocês que são nossos alunos, vão ter acesso a esses mapas mentais e certamente isso aí pode ajudar vocês na revisão. é óbvio que é necessário ler todo o material e entender, mas naquele momento de revisão, às vezes, um resumo, uma tabela, um mapa mental pode otimizar bastante o seu tempo. Então, dá uma olhada aqui rapidinho nesse mapa mental. Nós temos aqui no centro o nosso cromatógrafo líquido. aí a gente tem as ramificações, por exemplo, detector, nós temos aqui os principais detectores e as suas principais características da coluna. Nós temos uma ramificação que traz aqueles detalhes que eu falei que podem ser cobrados em provas sobre as características dos principais tipos de coluna. aqui a seta indica que a resolução cresce de baixo para cima, então as colunas capilares têm uma maior resolução, mas a capacidade cresce de cima para baixo, ou seja, as colunas capilares têm a menor capacidade de receber amostras. Tem aquela discussão nossa sobre os tipos de eluição, emuição por gradiente isocrática e também a força de eluição. E por fim tem aqui uma classificação dos tipos de cromatografia, por absorção, por partição, tralquiônica, então a gente vê que nesse mapa a gente tem aí os principais pontos dessa técnica. Beleza, pessoal? pessoal, com isso a gente finaliza o previsto para hoje, foi uma aula bastante extensa porque a gente tinha muito conteúdo para trabalhar. para hoje, até a próxima. Tchau, tchau, tchau. O que é isso?